Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha bem pra minha cara, molequinho Pra você nunca mais esquecer A cara de quem vai te mandar pro inferno Eu preciso dar isso Esse cara é uma porra O cara tá falando a verdade, ele é cana, é a polícia da capital Eu sou só um homem de fé Pra mim isso basta Eles não chegaram lá até agora Junta uma turma pra mim Saímos logo depois do almoço Essa casa de puta Comandada por esse sacana Esses caras vão vir pra cima da gente De qualquer jeito, sargento Se vierem a guerra, Flávio Na nossa cidade mandamos nós Olha aí os cana da capital Algum problema, doutor? Até a próxima Amém.